A novinha do paredão vai fazer o aquecimento Tica é bola travando com a banda dentro Ô novinha ladrona de coração O grave tá batendo e seu bumbum vai lá no chão Não trava, não trava, trava, não trava, trava, não trava, trava, não trava, trava Não trava, não trava, trava, não trava, trava, não trava, trava, não trava, trava Quica danada, quica danada E sete tsunami, e sete tsunami Vai, vai, vai Sete e um na malandra, sete e um na malandra, sete e um na malandra Tipo Alemanha A novinha do paredão vai fazer o aquecimento Eu disse que Ica é bola travando com a banda dentro Ô novinha ladrona de coração O grave tá batendo e seu bumbum vai lá no chão Não trava, não trava, trava, não trava, trava, não trava, trava Senta danada, senta danada O que é 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 Sete e tsunami, sete e tsunami, salão forte e break, alô Rafa, tamo junto e misturado Os pivete neurótica cê vai, sete e um na malandra, sete e um nas malandras, sete e um na malandra Tipo Alemanha Alachê, papai A novinha do paredão vai fazer o aquecimento Aham, aham Que carro é bola travando com a bunda dentro Aham, aham Oh, novinha lá, troca de coração O grave tá batendo em seu bumbum, ela é do chão No travado, trava Senta danada Senta danada Travando, travando, santo, travando, santo, travando, santo, travando, santo, travando, vai que quando Travando, travando, santo, travando, santo, travando, santo, travando, santo, travando, santo É muita onda, viu? Vai pra mãe, vai pra fé Se não for pra casar, não nem vai Tcheveraco, tutututu, pum